Os aeroportos mais movimentados do país tiveram quase 90% de aprovação dos passageiros no segundo trimestre deste ano. Limpeza, tempo de espera e até acesso a tomadas e internet sem fio foram analisados. Uma boa viagem de avião envolve muitas coisas que podem dar certo ou dar errado. Fila, limpeza, humor dos passageiros e dos funcionários, comer bem na hora de esperar o voo. Eu gosto muito de comer, não gosto de ficar com fome. Então, assim, sempre quando penso em ir para outro lugar distante, sempre penso em ter uma comida reserva. Uma pesquisa divulgada pelo Ministério dos Transportes mostra que os 15 aeroportos mais movimentados do Brasil têm 86% de aprovação. Para chegar a essa conclusão, o estudo levou em conta esses e muitos outros itens. Com a tecnologia de hoje em dia, muita gente prefere esperar o voo mexendo no telefone. Mas para isso não pode faltar nem internet, nem tomada. Tem coisa pior do que ficar sem bateria? Pois é, aqui no aeroporto de Brasília, dois dos itens que mais melhoraram na avaliação do consumidor foram acesso às tomadas e à rede Wi-Fi. Antes a gente ficava sem bateria e não tinha onde carregar. Agora está bem bacana. A gente encontrou uma tomada aí. A gente geralmente não esquece o carregador. A gente vê que tem tomada e tudo. E para mim está ótimo. O aeroporto internacional Afonso Pena, em Curitiba, foi avaliado como o melhor do país. Logo depois vem Santos Dumont, no Rio, e Guarulhos, em São Paulo. A aprovação do aeroporto do Galeão, no Rio de Janeiro, caiu. Mas, segundo o diretor de gestão aeroportuária, isso aconteceu porque as obras costumam piorar a opinião dos passageiros. Aconteceu a mesma coisa em Guarulhos. Quando Guarulhos entregou as obras, a partir de um tempo depois, as pessoas começaram a perceber e avaliar melhor o aeroporto. E a gente tem certeza que isso vai acontecer com o Galeão também. Os aeroportos avaliados recebem 80% dos passageiros que circulam pelo país e vão ser os mais usados durante as Olimpíadas. A aviação civil brasileira, os aeroportos brasileiros estão preparados para receber turistas brasileiros, turistas estrangeiros. E, ao exemplo dos outros eventos que a gente já teve, como a Copa do Mundo, Rio Mais 20, Copa das Confederações, que foram preparatórios e deram ao Ministério do Transporte, a Secretaria de Aviação Civil e a Expertise para grandes eventos, para a Olimpíada, nós estamos absolutamente preparados. Obrigado.